Para, 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 parabéns Para, parabéns, vim aqui só pra te ver Feliz aniversário pra você Hoje é seu dia, dia de alegria Vamos todos juntos festejar Vem você também cantar os parabéns Com o batatinho e o batatã É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Para, 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 parabéns Para, parabéns, hoje é seu dia, vem cantar Para, parabéns, vim aqui só pra te ver Feliz aniversário pra você Para, 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 parabéns Para, parabéns, hoje é seu dia, vem cantar Para, parabéns, vim aqui só pra te ver Feliz aniversário pra você Hoje é seu dia, dia de alegria Vamos todos juntos festejar Vem você também cantar os parabéns Com o batatinho e o batatã É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, sim, vim Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagina uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Bistambu Pinto um bar com a vela, branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Goza e grerá tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo Sereno, lindo e se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Um menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente a esperar pela gente O futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença, muda a nossa vida E depois com vida a rir ou chorar Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela que um dia enfim Descolorirá 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 Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil fazer num castelo Que descolorirá Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Com a família Que descolorirá Que descolorirá Quanto dia tem cheiro de festa Ser feliz é muito bom Sonhos brilham no meio da festa Bate forte o coração Quando chega a hora do bolo Todo mundo dá as mãos Enche o peito e sopra as velas Feito um buracão Nós queremos viver Queremos viver Tentar, tentar enrolar Teremos uma festa Que dura a noite inteira E que a vida tem um pouco mais de brincadeira Vem cá, meu coração Vem coração E que a sua mão não vai embora Fica mais um pouquinho Quanto dia tem cheiro de festa Ser feliz é muito bom Sonhos brilham no meio da festa Bate forte o coração Quando chega a hora do bolo Todo mundo dá as mãos Enche o peito e sopra as velas Feito um buracão Nós queremos viver Nós queremos viver Brincar, tentar enrolar Queremos uma festa Que dure a noite inteira E que a vida tem um pouco mais de brincadeira Vem cá, meu coração 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 Que sabor a dimensão e sufarão É bom que nossa vida tem salão de emoção Vem, 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 vem Eu quero te mostrar, desistir e lutar, pra gente ser feliz Vamos juntos caminhar, começar a brincar, agora é bem difícil A vida, a cabeça, a cabeça, a cabeça, a cabeça, a boca, a cabeça É bom que nossa vida tem que amar, vem, 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 vem avanteließen pra brincar... Eu vou te mostrar, existe um lugar, pra gente ser feliz Vamos juntos caminhar, começando a brincar, cantar e ter feliz Vamos juntos caminhar, começando a brincar, cantar e ter feliz